Música Olá, muito bem-vindo aos Açores A Lucy sempre teve o sonho de visitar os Açores Ao fim de 51 anos, esse sonho foi realizado Estas são as filmagens da visita de 6 dias Aos principais pontos de endereço da Ilha Terceira Não se esqueça de adicionar o canal Almas Adventures Continuamos nós por terras açorianas Neste momento vamos ver o que é, o que é? Lagoa das Patas Então, vamos lá ver o que é a Lagoa das Patas Parece que deve haver patas Temos para ali, Pico Negro, Mata Serreda A região do Açores, como pode ser ver 6 anos de turno, tal, tal, tal E agora outras patas E temos aqui o mapa geral Podem ver também Podem colocar pausa E ver agora outras patas Vamos lá ver se há patas ou não há A gente chega aqui por rochas Essa é uma mini cascata Vamos lá ver que é esta cascatazinha Olha lá para este magnífico Muito agradável Vou dar a pergunta dos patos Ou das patas Já vê se há mais patas ou patos Nós, em Odmira Também temos patos lá Para daí também ao Rio de Odmira Temos lá bastantes patos Vamos lá visitar E aqui temos o Lagoa das Patas Estão a ver o Lagoa das Patas? O que é que acham? Bonito, não é? Temos até trazido milho Tadinho Já vê? Isto é a Lagoa das Patas Vamos dar aqui uma voltinha aqui em redor Vamos até ali mais acima Fim de semanazinha aqui nos Açores Já sabem, vem até aqui A Lagoa das Patas Dá para passar os patos Dá para passar os patos e tudo É só apanha-nos os frescos ali Cama-nos aqui Não façam isso Esses marotos Aqui não é para caçar, hein? Não pense nisso E temos aqui a paisagem da preste Água na potável Para o consumo E temos aqui a continuar aqui Da Ribeira Continua até aquela cascatazinha Continua para cima Até a UWC Olha para esta árvore O que é que acham? O que é que acham aqui desta árvore? Está por renda, está? É para isto Bem larga Até uns belos anos E as casas de banho? Sim Vá ver aqui a casa de banho Como é que é As instalações Vamos ver bem aqui a casa de banho Aqui, estão a ver E a orina lá Ok? Então vamos lá continuar Isto é que nos assustes tem muitos sitos para o de recarieio Para o pessoal vir aqui Mere de andar É uma coisa engraçada, não é? Apenham o voo do avião e vinham cá Com os low costes 30 euros 30 euros vocês estão aqui também Podiam estar aqui onde eu estou Isso aqui é que há 30 euros meus amigos Vamos fazer uma festa Visita ao Algarve A todo sítio Venham até aqui Olha aí aqui Abrigados O que é que acham disto? Vou fazer aqui uma churrascada Aqui debaixo tem Mesmo até já chovei Estão aqui Ventinho Acendi ali o lume Carne de vaca Que não falta aqui A vaca por todo lado Tem um elevatório Tem um elevatório Veja lá Quem se lembrava disto Um elevatório É novo também Ainda estou aqui Daqui a range Vou subir até ali em cima Estou a ver De trás de mão Subiste Zigzag De escadas Uma torneirazinha Pessoal Saiu para as rumarias Estou um pouco cansado Porque já estive a fazer caminhadas Duas grutas Chepa Puf Só não para Só não para Com as chumagens no YouTube Na igrejezinha Olha, olha Põe agora Já comeste Já comeste Estou muito par Eu sou só uma Olha o garofão no meu jantar Calma É, passam mais por mão Mas é que eles olhem que eles estão ensombrados Após a cabeça desverdeada Eles estão ensombrados Estes são os murdos estes Estes é que a gente tem que ter lá Por um boé É, passam muitíssimo falta A gente tem fome Se deve um dia dar a comer a eles Lá eu admiro a Dom Milho É, passam muito Calma Calma Perderada Perderada Então obrigado por assistir e até a próxima e vejam aí na descrição e continua a ver a série toda completa aqui dos Açores, fizemos vários vídeos, uma semana inteira de gravações, o melhor que pode-se ver está aí no mapa, tem o mapa interativo para vocês assistirem, não percam os próximos episódios que nós também não. Até breve, sejam os felizes. E agora vamos ver aqui o resto dos alimentos que nós não comemos e vamos viajar de avião, por isso vamos aproveitar e dar aquelas patinhas. Calma, eu tenho que abrir o milho todo senão depois já não dou conta dele. E se ele é o pé de água? Sim, eu não vou dar aqui. Tudo à espera. Até fazem fila para o Cília. Sabe que é que os alimentos é bem, né, vamos ver. Até fazem fila. Vai ser uma linda patada.